Começa hoje aqui na capital o primeiro encontro brasileiro das cidades criativas com foco na gastronomia. A Dani Secon traz detalhes agora. Oi, Dani! Pois é, Polito, final de semana muito importante para Florianópolis. Final de semana não, né? Reta final da semana aqui em Santa Catarina, capital do estado, recebendo pela primeira vez esse evento, esse grande encontro de cidades criativas da gastronomia pela Unesco. Florianópolis foi a primeira capital a receber esse selo lá em 2014. Além de Floripa, participam aqui outras três capitais, Belém do Pará, também Belo Horizonte, Minas Gerais e a cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, para celebrar a gastronomia com vários eventos, várias programações e também trazendo a população para perto do mundo da gastronomia. Quem está comigo aqui é o André, ele que é gerente do Observatório de Gastronomia da Fê Comércio. André, o que a gente pode encontrar nesses dias de programações? São três dias, né? Além, claro, de muita gastronomia. Boa tarde. Boa tarde, Polito, a todos que nos acompanham na ANB. Nós vamos poder encontrar uma verdadeira celebração da gastronomia. Isso porque nós temos não só as cidades que estão com essa chancela da Unesco, mas também delegações de várias regiões do país que vão poder trazer um pouco das suas práticas, vão poder demonstrar um pouco do que tem de melhor na sua cadeia produtiva e, acima de tudo, vão poder estar unificando boas práticas, vão poder estar aumentando essa governança e resolvendo os seus desafios que muitas vezes são comuns. Florianópolis foi a primeira cidade a receber essa chancela da Unesco, né? Qual que é a importância de ser reconhecida como uma cidade criativa na gastronomia? Isso demonstra, em âmbito mundial, o quanto que Florianópolis tem de capacidade não só de poder produzir condições diferenciadas, como também manter e articular parceiros para que isso ganhe todo o seu potencial. Nos tornamos um exemplo, nos tornamos uma referência. As demais cidades que participam desse processo também têm as suas particularidades positivas e, com isso, nós acabamos projetados para o mundo. O mundo nos olha com um olhar diferenciado, um olhar ímpar. A gente tem programações hoje, amanhã, são programações um pouco mais restritas por conta do número de vagas, mas no sábado está todo mundo convidado. Eu queria que tu falasse um pouquinho da programação para o sábado. Amanhã temos as visitas técnicas para que esses profissionais da gastronomia conheçam um pouco das nossas produções locais e, no sábado, pela manhã, a partir das 11 horas, a população pode vir. Todos esses chefes dessas cidades que vieram aqui para Florianópolis vão estar desenvolvendo aulas show para mostrar um pouco das suas técnicas, mostrar um pouco como aproveitam os seus insumos locais. A população vai poder ter acesso a ótimos restaurantes aqui da região. Obrigada, Neta e Polito. O começo dessa programação que vai até no sábado, né? Todo mundo aí de casa convidado para conferir esse mundo gastronômico por aqui no sábado. está acontecendo aqui no Hotel Cacupé, no sentido norte da ilha, no bairro Cacupé. E, claro, muito importante esse momento para Florianópolis. A gente sabe, a gente mora aqui, experimenta as delícias dessa cidade. Esse intercâmbio é muito importante. Lembrando que o evento faz parte da programação do Floripa Conecta, que segue aí durante todo esse mês de agosto e que está com cobertura especial aqui na NDTV. Volto contigo. Obrigada, Dani. Obrigado. Chegou a hora do quadro...